Salve rapaziada, aqui entra na voz, sou o MC Capella MC Lipe Daquele jeito então, música nova MC Lipe e MC Capella Pega a visão da letra Vem que quando nós tem mais números assim ó Joguetinho, ventiço, mulher e algo que ilusão com a mente Por ter coração assunto já é um susto É iludir o calmo no padeirão Meu tomo te atrasse que eu vou no barco para Relato o narco e jovem tudo tipo Lato, cuidado com a mente, cuidado com a mente Que eu traço? É tomando a graça do suco que é que tu é o feitiço Sentir falsar a arma, isso também é de ser fiel e social contigo Admito a piranha, sei que não é santa Prometo só ficar entre nós Sei que o piso é um grosso Que a pessoa se souber que eu gosto E sinceramente que é tobe Por ele não se faz louca O resumo da aliança, não só deve lhe dar seu estulhar Diz que é cura, que é cura E depois não me julga O cheiro não está longe, ele não passa Que ele caminha atrás do lugar Como assim perguntou? De mim duvidou se tem fácil fácil Joga o 10 malandro Falou que te amo e você cai no papo Ludivriado acredita Fui abrindo sem falar que te ama Conta a vinagre onde eles estão Fundo os pau na minha cama Como é que é? Pega a visão Me diz, eu compliquei tua vida, dou uma na cama, durar pra um dia